Olá gente linda do canal Divã dos Cacionados, tudo bem com vocês meus amores? Eu espero que sim. E hoje eu trago para vocês uma abertura de caixa de uma compra de um perfume que eu fiz na internet. Um perfume que fez parte da minha vida. Gente, em uma época da minha vida eu usei muito esse perfume. Ele me lembra a minha infância, me lembra o jardim da minha mãe repleto de rosas, principalmente a rosa da Macena. Já entreguei né gente, já entreguei o ouro ao bandido. Esse perfume que eu vou abrir, fazer abertura de caixa com vocês, é um perfume floral que contém muitas rosas. Ele é magnífico, ele é um perfume encantador para mim, que significa muito tá gente, porque me leva a recordações de uma infância muito feliz. Vamos fazer abertura de caixa né gente. Essa comprinha de perfumes que eu fiz no site da Época Cosmetics, caixinha totalmente lacrada tá. E para abrir essa caixa nós vamos usar ela, a maravilhosa, espetacular faca e a faca Brasil, o ícone chave do nosso canal, não é mesmo? Essa caixa, caixinha da Época Cosmetics é muito fácil de ser aberta tá. Vou abrir por aqui mesmo pelos fundos. Sempre as caixinhas da Época vem muito assim, bem protegidas, seu perfume enrolado, plástico, bolha e vem essas almifadinhas de álcool para proteger, para que não haja quebra do perfume no transporte. Vou colocar essa caixa aqui, tá vendo ó, sempre vem muito bem embalado em plástico. E o perfume que eu trago para vocês é o Roses de Chloé gente. Perfume maravilhoso. Perfume maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso tá. Esse meu aqui é de 30 ml, é o pequenininho. E ele é o eau de toalete, tá. Não é o eau de parfum, é o eau de toalete. Serão de originalidade, tá. Vamos abrir aqui a caixinha de perfume. Com vocês. Deixa eu utilizar a faca. A gente vai colocar o perfume aqui para ter apoio aqui na mesa, tá. Desculpem os barulhos, mas o crédito está em reforma. Então, relevem o barulho, tá gente. Relevem toda essa barulho de fundo. Roses de Chloé. Ai gente, esse perfume é o favorito da minha vida. Favorito de verdade. Olha que coisa mais linda. A versão de 30 ml é bem petit, não é mesmo? Ai, que delícia. Rosas, rosas, puramente rosas. Vou aplicar aqui um pouco. Bom, deixa eu falar para vocês a sensação que me vem ao aplicar esse perfume. Como eu disse para vocês, esse perfume é o perfume favorito da minha vida. É um perfume mágico, é um perfume encantador. Ele é muito fresco, leve e jovial. Eu vejo aquelas mocinhas, princesas, aristocráticas. As mocinhas aristocráticas, né. Europeias usando esse perfume. Ele é um perfume de 2013, tá gente. Não é um perfume novo, não. Não tão novo assim, né. A saída dele é floral e cítrica. Mas é aquele floral que quando você pega um botão de rosas na sua mão e cheira. Ou você esmaga um botão de rosas na sua mão, aí vem junto as folhas e as pétalas. É essa sensação que eu sinto de uma rosa ovalhada, de um botão de rosas esmagado nas mãos. Se você gosta de rosas, esse perfume é perfeito para você. Para presentear também, ele é uma ótima sugestão, tá. Faz muito bonito. Ele é um perfume refinado, sofisticado, bem intimista, tá gente. As pessoas que vão chegar perto de você vão sentir essa fragrância. Ele é muito fácil de agradar, muito. Dá para ser usado em todas as épocas do ano. Desde que você goste de rosas. A fixação desse perfume na minha pele é de 6 horas, tá gente. Mas a projeção é intimista, como eu disse a vocês anteriormente. São as pessoas que chegarem perto de você que vão sentir a fragrância desse perfume. Que é delicioso. Sabe um perfume que se inspirou nele? Um perfume nacional que já foi descontinuado, infelizmente. Da casa Mahogany, o Jardim des Roses. O Jardim des Roses era uma versão barata do Rose de Chloé. Só que o Jardim des Roses tinha mais um toque efervescente do champanhe, tá. Mas o mesmo cheirinho, lembrava bastante o Rose de Chloé. Ah gente, rosas recém-colhidas, que maravilha. Com um fundinho, algo escarado, amadeirado. E dá uma sensação de limpeza. Ele é um perfume magnífico. É um perfume que me traz boas recordações. Perfume romântico, um perfume chique, elegante, romântico, bem jovial. Perfeito para presentear. Esse é o Rose de Chloé. O meu é versão de 30ml. Espero que vocês tenham gostado dessa abertura de caixa. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho de notificações. E muito obrigada por vocês estarem comigo mais uma vez. Super beijo no coração e fiquem com Deus. Tchau, tchau Brasil!